Não podemos deixar de falar, você faz o Batman. Eu sou o Batman. E até com a blusa, cara. Olha aí. A Warner mandou pra mim, velho. É mesmo? Mandou pra mim. No meio da pandemia mandou uns mimos pra mim. Que maneiro. Carinho assim, enorme. E sabe quanto tempo eu tô fazendo Batman, cara? Quanto? Esse ano tá fazendo 18 anos. Caraca. Animações do Batman. Animações, olha aí. Olha isso. Cara, que legal isso. 18 anos. E eu fiquei sabendo ano passado, através de um colega na net, lá de São Paulo, que foi me dirigindo um game e falou durante... Sabe quanto tempo você faz Batman? Falei, mano, não faço a mínima ideia. Cara, são 17 anos. Ano passado, 18 esse ano. Caraca, cara. Começou lá na Herbert. Maioridade já de Batman. É. Que doideira. Que legal. E aí essa história assim, bom, já tem 18 anos e tal, e como foi isso? Apareceu na tua vida assim, Renato? Bicho, é aquelas coisas que a vida prepara, né? Porque, imagina, eu tô sentado no pátio da Herbert, né? Entrei na Herbert em 95. Tô sentado no pátio da Herbert, passo o Erivelton, não sei se você lembra dele. Lembro. Magrinho, que trabalhava lá e tal. Aí passou e falou, Duda, você quer fazer um teste? E eu sentado no pátio ali, só eu. Eu falei, quero. Claro, óbvio. Aí, vamos lá, hein? Cara, quando botou na tela, falei, pra quem? Pro Batman, falei, você tá brincando? Você é louco. Não vai colar, cara. Não vai rolar. Como vai rolar? Como eu vou conseguir? Tô com o registro do Mar Seixas na cabeça. É, é, é. Como é que vai rolar isso? Aí ele, não, bicho, vamos fazer sim, pô. Vamos fazer. Tipo, daí lá, também podia não rolar mesmo. Eu só li, tapar o buraco dos três testes que deveriam ser. E aí fiz. E aí ganhei. Caraca. E aí me tremendo todo pra fazer os primeiros Batman. Se eu não me engano, com a direção do Elcio Romar. Querido Elcio. Ah, queridão. Queridão Elcio. Se eu não me engano. E não tinha muito grave na voz, né? Não tinha muito grave na voz. Mas só que também aconteceu uma coisa, Galvão. É, os Batmans, pelo menos a primeira série que eu fiz, os Batmans eram mais novos. Então, necessitava-se de uma voz mais jovem. E se eu não me engano, salvo engano, eu acho que o Seixas não tava mais na casa também. E aí, rolou. Caramba. E aí toca de fazer Batman, de lá pra cá. E aí quando você recebeu essa notícia, tipo, você foi aprovado? Cara, coração na boca. Eu lembro de eu contando pro Pedro, meu filho, que é dublador também, diretor, né? Diretor, né? Hoje diretor de dublagem e tal, lá da Som do Vera Cruz. Contando pro Pedro, assim. Pedro, jogando bola no prédio. Cara, vem, vem. Cara, pra eu te contar uma coisa, contei pra ele. Ele ficou me olhando assim. Ah, tá. Foi embora, vem cá. Eu que tava super feliz, super radiante. Mas, cara, inacreditável, né? E aí fui... E eu tinha muito essa preocupação de trabalhar o grave, né? Porque o Batman, de alguma forma, tem que ter algum grave, né? Aí fui trabalhando isso de pouco a pouco, achando a voz aqui embaixo e tudo mais. Até virar mesmo o Batman. Os primeiros foram terríveis, cara. Um monte de sofrimento. Nossa. Até encontrar ali aquele lugar. Falei pra várias pessoas. Falei, gente, esses caras são loucos de me botar pra fazer isso. Não dá. E o original? O que você ouvia no original te levava pra isso? Era uma voz grave? Era. E o que se perdeu durante um tempo. A coisa do Bruce Wayne falar assim e tudo mais. Não, nós vamos resolver isso agora. Quando descia a máscara, a voz mudava. Mudava. E às vezes faziam isso de propósito. Falava normal e tal, não sei o quê. É, mas eu vou resolver isso hoje à noite, com certeza. E aí, lá embaixo. Falar, caraca, como é que eu faço isso? Meu Deus do céu. É, porque você é tenor ou não é um barítono, assim? Você tem a ideia de que é um barítono? É, um barítono, né? Mais pro baixo já hoje, né? É, com certeza. É, mas porque você tem agudos, né? Você tem uma voz... Acho que você deve ser um barítono leve, que tem os graves também. É, isso aí eu deixo mais pra você me classificar. Mas, assim, pra regiões agudas, cada vez sofrendo mais, né? É normal. Cada vez sofrendo mais. Você vai ficando mais velho e vai trazendo a voz mais pra baixo. Isso tá acontecendo contigo? Sim, com certeza. É porque como você acaba sempre exercitando numa região ali, tecnicamente, que você precisa fazer, você vai mantendo aquele range ali. Mas a voz falada, ela vai sempre, você vai conseguindo ter mais facilidade de pegar os graves. Que eu não conseguiria nunca, né? Eu sou tenor, então, assim, quando tem que pegar uma voz de um cara que é vozeirão, tipo Jorge Vasconcelos. Se o cara fizer um grave, eu não consigo falar com a mesma tessitura que ele vai falar. Não quero, porque senão fica tudo calante, não tem voz, não sai. Né? Pra chegar a uma voz assim. Não é natural pra mim, né? Minha voz ainda é uma voz muito, sou tenor, trabalho ainda cantando muito, então a voz vai, fica pra cima, fica pra cima, fica pra cima, porque você tá exercitando aquilo aí. Mas você tem que exercitar de vez em quando pra pegar as partes mais baixas também. E aí vai ficando mais fácil você pegar o mais baixo quando você vai ficando mais velho. Fisicamente. Né? O amadurecimento das cordas vocais. Então vai, é natural. Tanto que cantores líricos, né? Você vê quando eles vão ficando mais velhos, né? Eles continuam, os tenores, eles começam a cantar coisas de barítona às vezes, começam a cantar coisas mais... Ah, tá. Param de ficar só sentando a pôr lá nos agudos, sinatural, sinatural, idói, sinatural, que é tudo, aquelas coisas agudas pra caramba, e começa a pegar mais grave, então começa a mudar o repertório. Aí vai começando a trabalhar coisas... Mas porque nesses casos não dá pra baixar o tom da música, né? Não pode. Não pode. O tom original da música, como assim? Ópera não pode. Ópera não pode. Não pode. Ou o cara tem o Cbemó, o cara tem o dó ou não tem. Ou não faz. Canto popular a gente faz isso. Ah, se tá alto, dó, vamos descer pra lá, velho. E resolve, não. No canto lírico, pelo menos, não pode. Então isso rola muito com cantores, assim, que são tenores e que no final, assim, quando vão ficando bem mais velhos, começam a cantar coisas de barítono. Porque fica numa parte mais relaxada pra eles trabalharem da voz. Eu sempre tive preocupação em desenvolver o grave. Eu achava bonito. Sei lá, via o Dário de Castro, por exemplo, o Garcia Júnior. Eu falo, cara, esses caras são... Naturalmente graves as vozes. Naturalmente graves. E a minha voz era muito na cabeça. E aí eu comecei a trabalhar essa coisa de voz de peito e tudo mais, justamente por causa desse tipo de situação. E também, meio que de caso pensado, pensando em fazer galãs. Era muito garoto, né? Comecei a trabalhar com 19. Então, assim, eu falei, queria fazer essas caras. Mas pra isso eu vou ter que desenvolver um grave. E comecei a trabalhar intencionalmente isso. Aí comecei a botar a voz mais aqui. E aí comecei... E não tinha muito recurso de estudo. Não sei nem se tinha alguém que pensasse nisso. Fora o ambiente de dublagem, curso de dublagem. Então, eu comecei... Eu lembro de eu fazer isso em casa. Pegar textos e começar a botar a voz aqui e tudo mais. E tentar trabalhar aqui com emissão, pra que não ficasse aquela coisa sem emissão nenhuma. Foi rolando. Eu acho que deu certo, de alguma forma. Não, com certeza. Não, eu ouço a sua voz nessa animação e eu acho que tem tudo a ver. Não sinto necessidade de uma voz mais grave naturalmente do que a sua. Acho que pega, cola muito legal nele. Muito feliz, cara. Apresentar-se, assim. Tomara que venham mais de 18 anos. É. A gente é ótima pela frente. Pô, eles estão rolando aí desde que a gente é criança, né? Não é, velho. E tive que estar ganhando, não se pegue. Isso, né, cara? Tu vê um personagem, quando você é criança, lembra daquela coisa do Batman? Pô! Não é, cara? Pá! É, lembra? Eu achava aquilo engraçadíssimo. Eu também amava. Preto e branco. É. Mas de repente você vai fazer o personagem? É sério? Caraca. Como você é um pato-donald? É a mesma coisa. É. E aí É. 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 Tchau.